Jogo de cartas, roletas, máquina caça níquel, jogo do bicho, bingo. Esses são apenas alguns exemplos dos jogos que são considerados de azar. Mas será que essa prática pode desencadear um comportamento obsessivo? Qual a condição espiritual daquele que sofre com o transtorno de jogo compulsivo? É o que você confere hoje no Mundo Maior Repórter. Eu sofri preconceito tanto na minha família quanto com alguns amigos, chamando de viciado. Quem tem mais grana está mais estabelecido nesse lugar. Já tem mais de 15 anos que ela está envolvida nessa questão do vício com o jogo. Geralmente esse tipo de comportamento pode estar associado à ansiedade ou transtornos depressivos também. Jogo patológico, mais conhecido popularmente como vício em jogar. Prática que persiste apesar das consequências negativas ou do desejo de parar. Mas será que é possível explicar essa condição por meio da espiritualidade? Confira o que diz o Livro dos Espíritos. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns Espíritos têm escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. O transtorno do jogo patológico numa visão espírita representa um fenômeno que prende o indivíduo retirando-o completamente da sua liberdade espiritual de crescer, de viver em paz e de ser feliz. Todas as nossas inclinações por hábitos, por manias, por vícios ou por ações que levam a nos superarmos a nós mesmos, sempre se reportam ao nosso passado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno de jogo patológico é considerado uma doença desde 1992. Ao desencarnar um jogador compulsivo, por exemplo, ele vai arrastar a série de consequências peculiares a qualquer situação comprometedora. O vício em si, ele já causa uma desordem, independente de que vício a gente está falando. O vício de jogo, em especial, ele causa alguns prejuízos, tanto no campo emocional, tá, como uma ansiedade exagerada ou uma polaridade desse sentimento que seria um processo depressivo. De acordo com o artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, é considerado de azar os jogos que dependem única e exclusivamente da sorte e que utilizem dinheiro para apostas, de acordo com o Código Penal. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Sujeito a pena de três meses a um ano e multa, estendendo-se os efeitos da condenação, a perda dos móveis e objetos de decoração do local. A pena aumenta para um terço, se existe entre os empregados ou participa do jogo, pessoa menor de 18 anos. Diante de uma situação que nos elicia a uma excitação, que são adrenalina, cortisona, você acaba viciando nessa combinação hormonal e você repete comportamentos que eliciam isso no organismo. É um ciclo vicioso, por isso que as pessoas acabam se comprometendo a esse termo. E quando você empreende dinheiro, você espera uma resposta positiva. Quando ela não há, você repete até que haja uma resposta. Quem tem mais grana, está mais estabelecido nesse lugar. A gente tem jogos online, onde as pessoas juntam moedas, preços, dividem dólares, isso e aquilo outro, ou seja, quem tem mais. Cada vez mais, apostas mais altas para produzir o mesmo nível de excitação de antes, naquele primeiro contato. Muitas pessoas manifestam comportamento compulsivo não só em jogos de azar. Normalmente alguém que aposta valendo muito dinheiro, independente de quanto já perdeu, costuma apostar pelo simples prazer da possibilidade de ganhar. Tudo aquilo que nos agrilhoa, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos algema a um estado de dependência, leva a uma perturbação. O que é ganhar ou perder para quem não tem nada. Então existem muitas apostas significativamente vazias, entende? Eu estou apostando a algo, eu pretendo ganhar algo, mas na verdade eu não me sinto tendo algo. Então as minhas apostas, ganhar ou perder, são indiferentes. As pessoas podem perder, além de bens materiais, entes queridos. Se a família não tem uma compreensão da dinâmica do indivíduo, ela pode abandonar esse indivíduo. Conhecido pelo glamour e pela alta quantia apostada em torneios mundiais, o pôquer divide opiniões sobre ser um jogo de azar ou um esporte de raciocínio. Para entender como esse jogo funciona, a nossa equipe conversou com um jogador profissional e um especialista do pôquer. A vida de um jogador, ela consiste em muito estudo, muita dedicação, passar por cima de grandes barreiras. É uma decisão de vida muito difícil. Quando você decide virar um jogador de pôquer, você na verdade decide mudar de vida. Hoje eu estou estabilizado após três anos, mas como um profissional na área do pôquer. Não apenas como jogador. Comecei a carreira como jogador, foi um ano jogando, para depois virar dealer. Eu comecei jogando home game, que são os jogos em casa, com os amigos e tudo mais. E aí um desses amigos era um cara que já gostava, que já jogava há mais tempo. Uma das vezes eu fui junto com ele. E aí, acho que para quem gosta do jogo, a hora que você entra, que você vê a estrutura de mesa, de ficha, de dealer, de inscrição e, obviamente, de premiação também, é uma coisa que você fala, pô, não canta, né? Crupier é o profissional que é responsável por dirigir uma mesa de jogo em um cassino. Para eventos em que o jogo principal é o pôquer, esse profissional é mais conhecido como dealer. A vida aqui dentro, onde vocês estão vendo, é muito estudo, é muita dedicação, tem que ter isso. O fato de ser um jogo da mente, ele nada mais é do que a sua mente vai traduzir tudo o que você quer. Sua mente vai passar, seu estudo vai passar, sua concentração, o nosso corpo fala muito por nós. Eu não estou jogando contra a casa, eu estou jogando contra um outro cara, uma outra pessoa que está sentada na mesa. O meu objetivo é coletar a maior quantidade de fichas, na hora que eu tiver todas as fichas, eu ganhei esse torneio. E para isso acontecer, eu não dependo 100% da sorte, como são os outros jogos. O estudo prova que não é azar. Quem estuda, chega lá. Quem não estuda, tem sorte. Vai ganhar uma, duas vezes, mas as outras oito, nove vezes, não vai chegar lá. O fator sorte dentro do pôquer representa aproximadamente 20% da chance de se ganhar uma rodada. O que nem sempre é levado em consideração para quem está fora desse jogo. As pessoas, elas não entendem, elas não sabem, elas não conhecem, elas não têm ideia de como funciona. Um jogo de azar, por exemplo, como um bingo, onde você depende de uma bolinha a cair, você não pode dizer que ali tem um estudo, que ali tem uma estatística que vai me provar que a bolinha próxima a cair é a bolinha nove. Aqui no pôquer eu posso te mostrar toda a matemática dele, que é uma matemática exata. As coisas acontecem conforme a matemática deixa acontecer. As consequências desses hábitos do pôquer em si, porque envolve grandes sombras, né? As pessoas ficam milionárias da noite para o dia. Uma pessoa, quando ela se perde na desordem de um transtorno, ela fica atemporalizada. Não tem mais essa. Toda hora é hora para aquilo. Ou melhor, não tem mais hora para mais nada. É só aquilo. É um modismo o pôquer no Brasil hoje em dia. E muito defendido pela mídia. Uma pessoa que é profissional da área, ele tem a hora de exercer aquilo. Ele tem o momento, ele tem aquilo incutido na rotina de outras maneiras. Então tem começo, tem meio, tem fim. Então o atrativo é muito grande mesmo. O jovem vê a possibilidade de ter um desempenho fantástico. E é uma grande ilusão tudo isso. A seguir, sabe a quais as dificuldades vividas por um jogador de pôquer profissional? E qual a visão espírita de quem torna o jogo uma profissão? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor.